Fala pessoal, nesse vídeo eu vim falar aqui sobre o alarme da March Race, esse alarme da March Race aí é um alarme que vem com partida por botão, eu vou estar aqui mostrando para vocês em detalhe aqui esse alarme da March Race, é um alarme muito bom, com preço aí acessível aí no mercado como vocês podem ver aqui nessas fotos aqui da embalagem do alarme, ele tem partida por controle essa partida por controle acontece sempre em motos que tem partida elétrica, então não é recomendado para moto que tenha partida no kick, tem que ser partida, moto com partida elétrica, eu vou deixar aqui mostrando para vocês o conteúdo da embalagem o que acompanha o kit, ele vem bem embalado, como vocês podem ver vem o alto-falante aqui vem amarelo, vem a central do alarme, aí vem a fiação e junto com ele vem o manual, essa fita 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 3M aqui e vem os dois controle vou deixar aqui abrindo aqui vem esse cabo aqui como vocês podem ver ele vem com esses dois alarmes aqui, dois controle do alarme, vem esse aqui em laranja e esse outro verde essa é a central, a central ela já vem conectada aqui com alto-falante, como vocês podem ver já vem conectada aqui no alto-falante é e esse é o sensor, como vocês podem ver aqui é o sensor responsável aí por disparar na moto aí o alto-falante esse, esse cabo aqui, ele é o cabo responsável por você conectar aí na sua moto você vai ter esse cabo aqui mostrar aqui para vocês pronto, esse cabo ele vem dessa forma, é um cabo tem mais ou menos aí um tem mais ou menos aí um aproximadamente aí um metro um metro um meio de um metro a cinquenta aproximadamente um metro aí esse cabo aqui esse cabo aqui ele, você vai ligar em alguns pontos da moto, né você tem aqui o positivo negativo aí você tem aqui alguns fios que você vai conectar aí na sua moto de acordo com as orientações aqui do manual aqui é o manual da de instalação como você pode ver aqui tem aqui explicando, né em detalhes como é que você vai fazer isso o ruim é porque está em inglês mas você pode estar traduzindo aí fazendo a instalação esse controle, esse alarme eu vou deixar aí esse alarme, eu vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo eu vou estar colocando aí esse alarme à venda eu tenho esse esse alarme aí tenho mais alguns outros então vai deixar o controle é muito bonito já vem com bateria vocês podem ver aí pronto eu vou esse foi o vídeo o vídeo é só mesmo aí para mostrar para vocês um detalhe um pouco aí os detalhes aí do alarme da March Race um alarme aí com preço muito acessível porque temos aí alguns alarmes da Positron é... alarmes básicos que está aí no mercado por 200, 220 e temos aqui esse alarme aqui a venda aí no mercado livre com preço muito acessível essa dupla face aqui é para você estar colocando aqui na central você pode estar colocando nela aqui colocando na carenagem da sua moto dependente de onde você queira fazer a instalação eu sempre recomendo fazer a instalação aí num local bem escondido e... é um alarme muito bom como vocês viram aí qualquer dúvida que vocês tiverem aí pode estar deixando aí na descrição do vídeo que eu estarei respondendo e nesse vídeo eu vim só mostrar para vocês mesmo aí o alarme da March Race é um alarme com preço muito acessível aí no mercado pronto esse foi o vídeo e até a próxima